Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida hoje na Avenida São João, na Zona Leste, aqui de Londrina. A batida envolveu esta motocicleta e o carro. O piloto da moto, César Felipe de Oliveira, de 20 anos, precisou ser atendido pelo SEAT. Tá bem tranquilo o César, ele levou sorte. Tá com talvez uma suspeita de fratura em tornozelo direito, né? Escolhação também na mesma perna e no caso joelho. Refrendo forte ao dia em antebraço, tem que fazer uma radiografia. O acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas São João com Máximo Pérez Garcia, na Zona Leste de Londrina. Nesse horário, qualquer cruzamento se torna complicado pra gente, mas está aqui, está um pouquinho acima, né? O jovem foi levado ao hospital para a realização de exames médicos. Tudo tranquilo, cabeça, cervical, tá 100%. Tá vendo, pessoal? Cautela nesse cruzamento aí em Avenida São João com Máximo Pérez, né? Máximo Pérez, ali na região neste, foi eu que fiz a matéria lá, os moradores me abordaram. A Fossídea aqui tem acidente todos os dias, todos os dias. Então, pediram a instalação de um semáforo também de um quebra-mola, né? Um dos dois vai resolver um pouquinho a situação daqueles moradores. Antes que acidentes graves venham a acontecer. Obrigado. Obrigado.